A Vivi Mirabela Neto LX Estourado Eu não vou superar, não consegui superar Não vou superar Aquela malandra que me enlouquecia Tô sentindo a falta de senso todo dia Aquela sentada, 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 blá blá Aquela sentada, 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 blá blá Show! Aquela sentada, 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 bra blá blá Aquela sentada, 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 blá blá Aquela sentada, 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 blá 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 É uma poda do verão, outra do sol, João é J yang boba Neto, LX Estou Eu não vou superar, não consigo superar Não vou superar E aquela malandra que me enlouquecia Você não falta de sexo todo dia Aquela malandra Você não falta de sexo todo dia Aquela sentada, sentada, sentada brava Aquela sentada, sentada, sentada brava Aquela sentada, 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 sentada brava Aquela sentada, 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 sentada brava Aquela sentada É o gordinho do piseiro Neto LX Faz o L aí Faz o L Obrigado pelo carinho de vocês Neto LX Volta pra cima que vai ficar lindo o DVD Sucesso, Miravela Coisa linda Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você bombou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Eu quero ver você lá na prisão Porque você bombou meu coração Sucesso Neto LX Neto LX Ela faz o infundar em cima do acabado E se inicia o queixa na polícia E se inicia o queixa no passado Duas, duas, três Barra da Loura é muito louca Ela é parada dura Seco se fechou e ela entrou na compradão A polícia deu a ela Com a voz de prisão Mais uma vida de Bahia, ela conseguiu fugir Por favor, seu delegado, mais ela pra mim Atenção, Mirabela, show! Eu dava queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Meu prefeito Luciano Obrosa, tamo junto Jogou meu coração Eu dava queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Eu quero ver você lá na prisão Eu quero ver você lá na prisão Eu vou meu coração Eu vou meu coração Eu vou meu coração Eu quero ver você lá na prisão Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Joga embaixo, embaixo aí Quem gosta de Neto LX, me dá um grito aí Então faz um coração pra mim Faz um coração pro gostinho aqui Faz um coração Faz um coração Faz um coração, Ricardo Faz um coração 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 Meu prefeito X Show! Eu dava queixa na polícia Faz um coração Eu vou meu coração Eu vou meu coração Eu vou, eu vou Eu sou o gordo e o mais gostoso Eu sou o puta mais doce Eu sou o gordo mais doce Eu sou o gordo mais doce Demi a ser um cara sincero então Demi a ser um gordo fraco e Demi a ser um engenheiro Banda de boa É coisa de jovem é curtir de boca Bede cerveja brilhante, a cota Mas eu sou diferente do sol Vou botar o mato do que de verbo Eu sou o gordo e o vaí do Sou rapaz que eu sei Daí, eu sou o gordo Só fico e tchau Só fico e tchau Só fico e tchau É, meu mulherana Joga a mão pra cima e faz o L Faz o X Faz o L Faz o X Ó, vira e vira vela, hein? Neto, LX Neto, LX Estou, Lado Devia ser o cara sincero, então Devia ser educado e Devia ser o engenheiro aplicado Andar tipo a caminha de W4 As coisas desovem, é tudo que te mudam Vamos junto, mula truque, cê do abraço, irmão Faz o X Ó, minha galera, joga a mão pra cima e faz o L aí Faz o L aí Vem com a mulherana Só fico e tchau Só fico e tchau Só fico e tchau Vem com a mulherana Só fico e tchau Só fico e tchau Vem com a mulherana Boa Neto, LX Estou, Lado Caramba, o tio da minha galera 10 anos de neto, LX Estou, Lado Sucesso É muito astenação Com a sua amiga Ela se conhece Ela não aguenta ver o luxo Ele me ensina o prazer Na condição de Hollywood É muito astenação Eu passo a minha fute E é muito astenação Ela não aguenta ver o luxo Quero assim Quem sabe canta aí Canta aí É muita bandida pra Vamos no chão É ostenação demais Atenção, Mirabela Tira o pé do chão Cê te pega É o amanhecer Cê te pega Bota o bolso É pra jubir É devagar Cê te pega É o amanhecer Cê te pega É pra jubir Bota o bolso É pra jubir Atenção, Mirabela Joga a mão pra cima E faz o L Faz o X Faz o L Faz o X Faz o L Faz o X Neto Neto NX Ex-Jour Rápido É muita astenação Alô franquil É na sequência desse dia É nada É mais não aguenta ver o luxo que Quer curtir Que me mexa no prazer Na proteção de Rode É muita acentração Nossa minha flora Ela é sequência desse dia É nada É mais não aguenta ver o luxo que Só quer curtir É muita bandida Vai ser melhor É a aceitação Dez anos de Neto LX Atenção, Mirabela Tira o pé do chão Cê te pega É o amanhecer Eu bato você pra gemer É te pegar Se eu te pegar É pã Eu te pegar Eu bato você pra gemer Joga a mão pra cima E faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Neto LX Neto LX Estou grado Sucesso Cê quer pô Quem sabe canta aí vai Sente falta Mas não procura Mas não divulga Tem na mão Mas não valoriza Não pede perdão Se é de pizanha Vai Vai Reclamando de Solidão Quem sabe canta aí Canta aí É do cheate Tem alguém que não tem É o mesmo que falar Pra te O dia Uma da tarde O melhor Bate 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 O dia Uma da tarde Joga a mão pra cima E faz o L 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 Isso É do grado Sente falta Mas não procura Diz que gosta Mas não divulga Tem na mão Mas não valoriza Não pede perdão Sempre pisa E agora Barbario Reclamando de Solidão Atitude De alguém que não tem É o mesmo que falar Atitude De alguém que não tem É o mesmo que falar Atitude Uma da tarde O real É pé de X A minha cara é de mira pega Joga a mão pra cima E faz o L Joga a mão pra cima E faz o L Faz o X Faz o L 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 Tira a foto do iPhone Vou colocar na sua vez É tudo Onde o braço tem o beijo No nariz É sim É tudo As horas são Pra pegar Essa novinha Tem que ter Perna com terra Vazia Perna com terra Será princesa Tirem ver Play Br Has o Age Tirem ver A contracted Seg competency Pode tomar Super Vamos ver Vamos ver Tirem ver Tirem ver Tirem ver Joga a mão pra cima e faz o L 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 Faz o X Tira a foto do iPhone, vou tocar na sua vida É tudo, mano, de garço tem o bispo no nariz É de antemunas Pra pegar essa dormia, tem que ter aquisição Ela não quer falar se ela quer ser Ela não quer ser a princesa Show! Quer, quer, quer poder Atenção Que é a princesa Joga a mão pra cima e faz o L Faz o X Faz o L Faz o X Todo do Brasil Neto LX Neto LX Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Eu não soube, pô, go, 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 go Eu não soube, pô, go, 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 go Eu sou maninho, sabão sábado, são bem do paredão 4 monedas, jo, jo, copo de uís e caral Tem medozão, manchadão, liberação Não frequenta a academia, faz as ordem apiriga Sou um gostinho, gostou Eu sou um gostinho, gostou Joga embaixo, joga embaixo Nesse momento do show quero chamar a mãe de um fã tão especial pra gente Que é o Pula Truque A mamãe dele tá fazendo aniversário hoje Vem cá, vem cá, vem cá E ele é filho daqui de Mirabela, hein Vem cá Parabéns, minha tia Tamo junto, vamos lá É nóis Deixa eu dar um abraço aqui, né minha tia Obrigado a você Parabéns Feliz aniversário E agora eu tô realizando meu chão que é conhecer a mãe do meu amigo aqui Eu não sou o tribão da escola Eu não sou... Eu não sou... Obrigado pelo carinho, galera, tchau, tchau, padrão Neto, NX, isso É o gorrinho do Fizeiro Eu não preciso ser vitente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente É pipa com o papai Amante, deixa o coração fora no par Mas descansa aqui Porque fui misturar o sentimento com bater Estima de uma camada redonda Vai me usar Vai me usar Vai me usar Vai me usar Eu espero tentar até você lembrar Neto, NX, é o gorrinho Neto, NX, estou grado Eu não preciso ser vitente Pra saber que ele te faz chorar Nem preciso ser inteligente Pra saber que você vem me buscar Amante, deixa o coração fora no par Mas descansa aqui Eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com bater Minha velha Miravela vai cantar com a voz bem alta Bem alta, canta aí, canta aí Vai me usar Vai me usar Vai me usar Vai me usar Neto, NX, estou grado É pipa com o papai Cadê o gritinho da minha galera? Sejam bem-vindos a maior revoada do Brasil Revoada que elas querem Revoada que elas querem Revoada que elas querem Tira o pé Olha o seguinte Vai devagarinho até 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 Vai devagarinho Tira o pé no chão Vai devagarinho até Tira o pé do chão Neto NX, estoura É revoada aquela série, revoada Chão Bota, tá gostosa, bota, tá caixota, vai Obrigado, arrum, portão, mate, faz a posição Joga o cabelo pro cara, que eu tô tarde Sucesso NX, faz o seguinte, vai devagarinho Vai devagarinho, vai Devagarinho, até Devagarinho, até Vai devagarinho Neto LX Neto LX Estou grado Neto LX O rei dos paredões Neto LX Neto LX Estou grado E é sensacional Do jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Com um beijo na boca Com a mão da minha nuca Essa bebê provoca a boca dela puxa Eu deslizando, vai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Para não, meu bem Eu deslizando, gostou de ir pro pai Vem jogando de lá Eu deslizando, vai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Para não, meu bem Vem deslizando, gostou de ir pro pai Vem deslizando, beleza Joga a mão pra cima e faz o L Faz o X Faz o L Faz o X Faz o L Faz o X Neto LX E é sensacional E é sensacional Do jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Com um beijo na cabeça Essa bebê provoca a boca Essa bebê provoca a boca dela puxa Vem deslizando, vai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Para não, meu bem Vem jogando de lá Para não, meu bem Vem deslizando, gostou de ir pro pai Vem deslizando, vai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Para não, meu bem Vem jogando de lá Para não, meu bem Vem jogando de lá Ele pede o X Faz o L Faz o X E é sensacional Na Bahia sim Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Ai, meu, só quero gordinho Na moral, só quero sexo Te pego com muito prazer Na seriedade você que é e eu quero Sabe que o pai é perverso Sabe que o LX é perverso Sabe que o padrão é perverso Sabe que o guru é perverso Se fica toda a sede Deixa eu bata 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 Bota meu moleco, deixa eu matar, deixa eu matar meu moleco Joga a mão pra cima e faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Tá me chamando de professor, sabe que na câmbio eu sou perverso Aí vem só quero gordinho, na moral só quero sete Te pego com muito prazer, na serenidade você quer e eu quero Sabe que o patrão é perverso, sabe que o patrão é perverso Sabe que o patrão é perverso, sabe que o gordinho é perverso Você fica toda sem S, deixa eu matar meu moleco, deixa eu matar Deixa eu matar meu moleco, deixa eu matar Deixa eu matar meu moleco, deixa eu matar Deixa eu matar meu moleco Deixa eu matar meu moleco, deixa eu matar meu moleco, deixa eu matar meu E aí one way they are perverso O que ele quer AH empresa Übersão sai? NETO LX Andou na prancha Cuidado o tubar não vai te pegar Andou na prancha Show! Rapaz, eu não quero que a pintura só do Neto, LX, rapaz, eu não quero que a pintura só do Olha, pedi pra parar Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso A IP só quero gordinho, na moral só quero sexo Te pego com muito prazer, na sinceridade você ganha, eu quero Deixa eu matar meu boneco 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 Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso A IP só quero gordinho, na moral só quero sexo Te pego com muito prazer, na sinceridade você ganha, eu quero Sabe que o pai é perverso Sabe que o LX é perverso Sabe que o patrão é perverso Sabe que o patrão é perverso Você fica com muito prazer, na sinceridade você ganha, eu quero Deixa eu matar meu boneco Sabe que o patrão é perverso Sabe que o patrão é perverso Sabe que o patrão é perverso Vem no toma, toma Vem no toma, toma Vai no toma, toma Vem no toma, toma Andou na prancha, cuidado do varão vai se pegar Andou na prancha, atenção Mirabela, atenção Mirabela Tira o pé, show! Tira o pé, show! Mcplants Na cutip couper A paixona é tal A paixona é tal Cu� tu cha o� Cu� tu cha o eens Rapaz, ô meu, eu deixo aqui o barão Fui, bate como o mundo no chão E joga a mão pra cima e faz o L Faz o X, faz o L Faz o L Faz o X, faz o L Faz o L Faz o X, faz o L Faz o X Tá malvadão, eu vou botar tudão Eu, tá malvadão, eu vou botar tudão Eu, vai tá malvadão, eu vou botar tudão Vai tá malvadão, eu Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando Cidari, cidari, cidari Neste, eu vou botar tudão Alô, meu, eu trefei o Luciano Vite-bute-bete 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 Vai tá malvadão, vou matar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando... Show! Pichibuchi, mete Show! Pichibuchi, mete Pichibuchi, mete Pode apetir pra falar Ó Senhor! Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Tянh Madu Isso içinde Marcos Espere Teat BET Eu andava triste, não sabia o que fazer Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o varão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o varão